Todo cagoeta é safado e também tem estilo de traíra Aí que ele arrumou pro nosso irmãozinho Deu de bandeja o comandante Olho por olho, pente por pente Rápido como se rouba Quem vacila, capota 5-7 Rodou e o 12 ficam na rua Pedido pela polícia, tem que fazer correria Tirar seu aliado era o que ele mais queria Colou na vila agitado, chamou o mano de lado Fala aí sangue bom, aliado ladrão Vai pipando a pampa que eu vou mandando a sentença 5-7, rodou e ele já estava pedido Tem um quilômetro de fiche, você tá ligado O mano é de atitude, não é o mano errado Rodou na cagoeta, na troca de cabeça Vamos citar a pula e para toda ladronzada Pós-calibre nasci, um baseado na mente Vamos nessa parada, buscar o mano no distrito É a nossa cara, é a nossa cara O padrão de morte é só ideia forte, é só ideia forte É só ideia forte, é só ideia forte Quatro pontas batidas no diplomata preto O rolê tá sendo dado, plano bolado sendo executado Não lhe te freia, sombra e a neblina no ar Pra aquela rapaziada era tudo natural Assalta a banca, carro forte, cadeira de morte É só ideia forte, colou na frente do distrito Cavalo de pau e tal, novamente esse ônibus O som das quatro portas, desceram quatro elementos Calibres todos em cima, pra sentar o dedo É dois palitos, piou campana no raio Clá-clá, pou-pou, clá-clá, pou-pou Já invadiram o distrito e derrubaram mais dois Abriram todas as celas, rapaziada em fuga Mais um cavalo de pau, de volta pra favela De volta pra favela Padrão de morte é só ideia forte, é só ideia forte E lá no alto do morro, samba comendo solto Vezerra da Silva no som, quem fala alto é ladrão Na banca eu sou sangue e pão, e não tem pra ninguém Cinco, sete e o doce, novamente na fita Salva de bala pro alto e comemoração É muita droga na mesa, no cachimbo ou na leda Pode ser um mesclado, vê sua cara ladrão Só não pode é deixar braço nem desandar na função A R15 na campana, rato cinza nem cola Se piaca a porta, bate as botas É, o papo agora é ladrão, não pode entrar vacilão Mas se você for sangue e bão, cola na banca e que nada Agora é tudo em casa, tudo em casa É ladrão, fica nessa barra, puxada Padrão de morte é só ideia forte, é só ideia forte Padrão de morte é só ideia forte, é só ideia forte Padrão de morte é só ideia forte, é só ideia forte Padrão de morte é só ideia forte, 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 é só A gente não é forte, pode ver que é A Rádio é malta, me conhece a barra, desculpa